Chega junto que eu vou lançar a braba! Dela Cruz e Cebolinha não treinam no Ninho do Urubu e podem ficar fora da partida decisiva de amanhã aqui em São Paulo diante do Palmeiras pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Manchester United vai com tudo pra cima de Cria João Gomes e Rubro Negro pode ganhar fortuna. Record dribla-globo está próximo de fechar com o bloco do Brasileirão por quase 3 bilhões de reais. Saiba no que isso vai impactar o Mengão. E nação se despede do craque Adilho na sede da Gávea. Te preparo, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E a nação ainda de luto hoje se despede do craque Adilho, que ontem, lamentavelmente, perdeu a batalha para o câncer de pâncreas e que seu corpo está sendo velado desde as 10 da manhã desta terça-feira no ginásio Helio Maurício, na sede da Gávea, na Avenida Borges de Medeiros. Inclusive, existe a abertura para o público no portão da rua Mário Ribeiro e para o torcedor do Flamengo que quiser se despedir de um dos maiores craques e ídolos da história do clube de regatas do Flamengo. Adilho, 68 anos de idade, campeão do mundo com o Mengão. Conquistou ainda Malibertadores da América, 3 Brasileirões e 5 campeonatos cariocas. É uma pena, lamentavelmente. Infelizmente, estou aqui em São Paulo, já marcando presença. O Flamengo que chega hoje, mais tarde, por volta das 5h30, 6h da noite, na capital paulista, vai ficar em Guarulhos. Infelizmente, não vou poder me despedir do meu grande amigo, mas ficam as experiências. Eu que sou um privilegiado, o vi jogar da Geraldo Maracanã e tive o grande privilégio de conhecê-lo pessoalmente e de construir uma amizade nesses seus últimos anos de vida. Cara, é difícil, né, da gente... é muito difícil. O Flamengo vai prestar uma série de homenagens ainda. A Gerson vai entrar em campo amanhã com a camisa de número 8, que ele veste, que é do Adilho, e usando o nome do Adilho nas costas. É uma belíssima homenagem. Será respeitado também um minuto de silêncio pelo falecimento do Adilho, que eu acho que é o mínimo, né, que a gente poderia esperar, não inspiraria menos, né, da nobreza do Palmeiras, né, pelo clube grande que é, e prestar também essa homenagem ao Flamengo. É difícil, gente. Mas agora vamos falar da preparação da equipe, já que o Flamengo pode ter problemas para a partida de amanhã. Nicolas Dela Cruz e Everton Cebolinha não treinaram na representação do elenco na tarde de ontem, no Ninho do Urubu e Vagem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ambos, inclusive, também foram vetados para a partida do último sábado na derrota rubro-negra para o São Paulo, no Morumbis, por 1x0 pela 21ª rodada do Brasileirão. O Everton Cebolinha, que ficou fora, o jogador reclamando de dores na parte posterior da coxa esquerda, no entanto, não foi constatada lesão nos exames de imagem aos quais o atleta foi submetido. Ele até foi a campo, no entanto, treinou à parte, não participou da atividade com os demais companheiros. A situação do Dela Cruz ainda é um pouco mais complicada, ele nem a campo foi, fez um trabalho específico na academia. Ele que sofreu uma pancada no joelho direito durante a partida em que o Flamengo venceu o Palmeiras, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, no Maracanã, e, além disso, já há algum tempo ele vem convivendo com dores nos tendões de Aquiles, nos dois calcanhares, e já vem reclamando desse incômodo há algum tempo, que vem preocupando a comissão técnica. A avaliação é a seguinte, se os atletas puderem, pelo menos por alguns minutos, atuarem, eles podem até viajar, eles fazem parte da relação dos jogadores, vêm para São Paulo e ficariam com opção no banco de reservas para serem utilizados em caso de uma necessidade, de uma urgência. No entanto, o Flamengo também tem a preocupação de que os atletas, não estando 100%, serem colocados para atuar, e aí, dessa forma, surgiu uma lesão, lembrando que nem o Dela Cruz, nem o Everton Cebolinha, tem uma lesão específica. É mais uma questão do desgaste pelos jogos, o Cebolinha, inclusive, vem tendo problemas seguidos com lesões ao longo da temporada de 2024, que também liga o alerta vermelho no departamento médico rubro-negro, mas o entendimento da comissão técnica é não expor esses jogadores a uma situação que eles possam ter uma lesão complicada e que venham a ficar fora do restante do mês, que tem vários jogos decisivos. Além dessa Copa do Brasil, ainda tem a sequência do brasileiro, tem jogo com o Palmeiras, já no próximo domingo, no Maracanã, depois tem clássico com o Botafogo, ou seja, o Flamengo não para. Além dos dois jogos das oitavas da Libertadores, diante do Bolívar. Primeiro jogo na quinta-feira, dia 15, no Maracanã. Segundo jogo na semana seguinte, dia 22, na altitude de La Paz. E, portanto, existe toda essa preocupação a respeito. Mas quero saber a sua opinião. Você escalaria os atletas, mesmo não estando 100%, relacionaria esses jogadores para trazer aqui para a capital paulista? Deixe abaixo o seu comentário. E agora falando sobre a movimentação do mercado para a transmissão dos jogos na Liga do Futebol, que está sendo formada aí, inclusive tem dois blocos, né? Tem a Liga Brasileira de Futebol, a Libra, né? Da qual o Flamengo faz parte, e outros sete clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E tem a Liga Forte União, né? Que tem os outros três clubes do Rio, por exemplo, Botafogo, Vasco e Fluminense, Corinthians, que, junto com o Flamengo aí, um pouco abaixo do Flamengo. Mas que também tem uma importância muito grande para as transmissões dos jogos, principalmente aqui em São Paulo, né? O Corinthians tem uma força muito grande, além de outros. Eu falei de três cariocas, o Corinthians e mais oito clubes. Ou seja, esse bloco, do que diz respeito à Série A do Brasileirão, é o mais numeroso. E, por conta disso, né? A Record deu uma pernada na Globo. A Globo acertou com a Libra, né? E a Record ofereceu até um valor superior ao do SBT, que tentou a compra dos direitos de transmissão em TV aberta, por R$ 2,6 bilhões. A Record ofereceu R$ 200 milhões a mais, R$ 2,8 bilhões. Inclusive, os termos que estão no contrato da Record agradaram esse bloco. Por quê? A Record quer comprar apenas a TV aberta, ou seja, a TV por assinatura, o pay-per-view e o streaming ainda ficariam disponíveis também para serem comercializados por este bloco. Para que você tenha uma ideia, a Globo ofereceu bem mais que o dobro da Record. A Record ofereceu um contrato de cinco anos, de 2025 a 2029, seriam uns R$ 560 milhões anuais. A Globo ofereceu R$ 1,1 bilhão, R$ 170 milhões. No entanto, neste valor estão incluídas TV aberta, TV por assinatura, o pay-per-view e o streaming. Ou seja, o monopólio nesse bloco da Liga Brasileira, da Libra, das transmissões esportivas no Campeonato Brasileiro até o ano de 2029. Por isso, a Globo pagou mais caro, o que daria para outro bloco para conseguir também outras receitas que pudessem chegar próximo aquilo que a Globo ofereceu para o bloco do qual faz parte o Flamengo. Mas o que o Flamengo tem com isso? O Flamengo tem o seguinte, a Record não pretende entrar em rota de colisão com o Flamengo em concorrência direta no horário. Ou seja, a Globo manda, vamos dizer assim, coloca como o horário nobre do futebol às 21h30 de quarta-feira e às 4h da tarde de domingo. A intenção da Record é procurar horários alternativos. Por exemplo, quarta-feira, mas jogo mais cedo, às 7h30 da noite, ou na quinta-feira, às 8h da noite, ou ainda sábado, 4h da tarde, ou no domingo, às 18h. Então, essa é a intenção da Record, de buscar horários em que não haja uma concorrência direta com os jogos que são transmitidos pela emissora carioca. E, logicamente, o Flamengo, que vai ter que jogar fora de casa com os clubes do bloco da Liga Forte União, vai ter que também se submeter a esses horários, né? Vai ter que também jogar em horários alternativos. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo que pode ter um importante aporte financeiro. O clube que está monitorando a situação de João Gomes, o atleta que no início do ano passado foi negociado ao Wolverhampton da Inglaterra, e que este ano foi considerado o segundo melhor volante da temporada. Só perdeu para o volante do Furra, né? Que é João também, né? Foi até negociado com o Bayern de Munique por um alto valor. Mas João Gomes não fica parado, não fica atrás. O atleta que pode ser negociado ao Manchester United da Inglaterra. A informação é do Ben Jacobs. O jornalista inglês que tem, inclusive, feito a cobertura desta negociação. O Manchester United também estava de olho no Manuel Garte, o volante do Paris Saint-Germain da França. No entanto, as negociações não avançaram. O que, inclusive, aumenta as possibilidades de que uma proposta seja oficializada nos próximos dias para o Furra. Além de Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Tottenham são outros clubes interessados na contratação do nosso pitbullzinho, jogador revelado nas categorias de base do Mengão. Vale destacar que, no acordo feito com o Wolverhampton, no início do ano passado, o Flamengo ainda detém 10% de uma transferência futura. Além de 4% como clube formador do atleta, que permaneceu até os 21 anos no Ninho do Urubu. Com isso, são 14% de uma futura negociação. E até para fugir da concorrência com os demais gigantes europeus, o Manchester United estaria disposto a oferecer 60 milhões de libras. Não são 60 milhões de euros, hein? São 60 milhões de libras. 439 milhões de reais. Quase meio bilhão de reais pelo jogador. O Flamengo, portanto, tendo direito a 14% dessa negociação, ficaria com mais de 61, quase 62 milhões de reais. O Mengão que recebeu cerca de 104 milhões no ano passado ao vender o atleta por 18 milhões e 700 mil euros para os Volves. Aí a gente fica pensando, cara, se ele tivesse permanecido no Flamengo, hoje poderia estar vendendo o atleta por essa bagatela. Mas a verdade é que ele se valorizou bastante, principalmente na última temporada, na Premier League, quando mesmo em um clube que brigou na metade de baixo da tabela de classificação, acabou se notabilizando entre os jogadores da posição na principal competição do futebol britânico. E que com isso pode sacramentar, portanto, a sua ida. Curiosamente, existe uma outra opção para o Manchester United, que é André, do arquirrival do Mengão, o Fluminense. No entanto, os problemas físicos que o atleta atravessou ao longo dessa temporada e o fato de não ter experiência internacional, ao contrário do João Gomes, que já está perfeitamente adaptado a jogar no futebol inglês, acabam colocando, portanto, o André como uma segunda opção, uma alternativa caso essa negociação não dê certo ou que o João Gomes seja negociado com outro clube, já que são muitos interessados. E você? O que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando Paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.